Vitor Bueno, o copete ao 36. De tempo, levantou, toque, a bola bateu na zaga. Gol! É do Santos, copete. Quatro minutos de jogo do Pacaibu. Bola levantada pelo Vitor Bueno. Ricardo Oliveira cabeceou, ela bateu na zaga. Você vai conferir, ó. Dá uma olhada. Vitor Bueno. Ele faz o levantamento. Olha a cabeçada que bate no zagueiro. E o copete girou. Não estava nem muito bem equilibrado, né? Mas acabou fazendo o primeiro gol do jogo. 1x0 para o Santos. Ivan. Acho até que a cabeçada do Ricardo Oliveira, se não bate no Léo Moura, talvez, acho que ela até entraria. Mas acaba sobrando. Estava ajeitando para bater. Tentou fazer o passe para o Jadson. Perdeu a bola, o Santa. E aí tem falta. Quem sofreu a falta foi... Ele que levou a pior. Vamos dar uma olhada, ó. Ele, a gente vai ver por esse ângulo aqui, ó. Olha como ele caiu mal, ó. Vendo. Tiago Maia lá com o copete. Raios e trovões agora. Tiago Maia. Jota, só para poder completar, então, ó. Fora de casa. Enfrenta o Santos hoje, né? Depois desse lance aí, Jota. É o copete. É o copete. Corrego. Patinou. Perdeu a bola. O Ricardo Oliveira está impedido. Marcou. O Santa Cruz começou até pressionando, pelo menos a marcação um pouco mais alta, tentando evitar as investidas do Santos. Mas o Santos tem um time muito rápido. Joga muito... Léo Moura. Ainda o Léo. Escapou do copete. Se desequilibrou. Mas é dele ainda. Passamos de 20. Aí o copete. Tiago Maia. Esse é o Gustavo Henrique. Copete. Santos na posse de bola. Está ganhando o jogo. Logo aos 4 minutos, Copete fez o gol. Está com a bola aí, ó. Aí dá ele. Tenta escapar da marcação. Consegue colocar na área. Aí o Nery. Bola bateu no Tiago Maia. Copete. Olha o copete. O Bandeira viu como legal a posição do Ricardo. Primeiro tempo é a rodada 26 do Catarato Brasileiro. Aí o copete. Trava de chuteira. Nesse caso... Vitor Bueno, Renato. Copete. Renato. De primeira aqui para o Vitor Ferraz. De primeira para o Lucas Lima. Evitou a saída aqui o Vitor Ferraz. Bola para o Copete. O Jadson tocou na base de derrotas. Cinco empates. Está enfrentando o Santos aqui no Pacaembu. Copete. Copete. Foi no embalo ali o Copete. O João Paulo também foi para dividir. Melhor para o Copete. Tarde tivemos o... Enfiou a bola para o Copete. Saiu o goleiro. E agora? Vai entrar ou não vai? Não vai, né? Vai ser colocada a bola para fora? Não. Lançamento para o Copete. Chegou ali o Neres. Zagueiro Neres ali com o Copete. O Ato está marcando a falta. E o Ato está olhando lá para o zagueiro Luiz Felipe. Sétima rodada do retorno. Ricardo Oliveira. Chegou para o Copete. Tocou para dentro. O bandeira... Ele marcou do Ricardo Oliveira. Foi isso, né, Ivan? Foi, foi sim. O Copete... De sete minutos para o Ganato. Agora o Copete. Santos vai valorizando. A cidade no placar. Eu acho até bom nesse início de jogo. Talvez até para o Santos sair um pouquinho mais. Para o jogo ficar um pouco mais animado. Ainda o Vitor Bueno. Tentou lá do outro lado o Copete. Passou pelo Copete. Passou lá pelo Luan Pérez. Copete. Hoje no confronto. Onze vitórias do Santos. Cinco vitórias do Santa. Hoje foi o Wellington César. Que acabou de entrar, né? Essa é para o Copete. Méris. Copete vai fazer um remesso. A torcida fica irritada, né? E que o Copete fica... Zeca não, o Giamota. Agora o Zeca. Agora o Copete. A ganha para o Fique do Santa. A ganha para o Santos aqui com o Renato. É falta da falta, Carol. Escapando o Copete. Escapou bem. Tocou para a área. Ricardo Oliveira. O Santos sai do empate. Olha só como é que foi a ajeitada para o Giamota. O Santos faz 2x1 no Santa Cruz aqui no Pacaibu. Jogada de futsal, né, Jota? Jogada rápida. O Ricardo Oliveira fazendo ali o guiante de campo. Jean Mota que fez o segundo gol dele na temporada. Olha aí, Jota. Primeira. Agora o Santos vai puxar aí. Vai puxar essa transição aí com o Copete. Ah, o cartão. E o cartão também está saindo aí. Cartão para o Wellington César. Número 15 do Santa Cruz. É, o Wellington César está fora da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Jean Mota. Aí o Copete. O Néves bateu na bola. Colocou para fora. O Santos vai bater no... Só no Premiere você assiste a todos os jogos do Brasileirão. Sábado tem esporte. Santos 18 e 30. Veja as partidas ao vivo também pelo Premiere Play. Mais um que está no chão. Mais uma paralisação na partida aqui no Pacaembu. Santa já apareceu na zona de rebaixamento 13 vezes. Eu já disse, o Santos no G4. Pela chegada do Copete. Bola para a área. Caiu e pegou lá o Thiago Cardoso. Vitor Ferraz aparece lá pela direita. Ele puxou para a perna esquerda. Levantou. Espetacular o goleiro. Fez o Santinha. 40 minutos do segundo tempo. E outra vez com o Keno. O Brasil joga com o Vasco em São Januário. Jogo de volta. Primeiro jogo, o Santos e o César. E desarmado. O Pente. under o César.